Que alegria estar aqui com vocês Ei, Tabatinga! Não posso deixar pra depois Não sei o que é só ouvir Se é loucura que não tem rama Não posso deixar pra depois Não sei o que é só ouvir Se é loucura que não tem rama Não sei o que é só ouvir Tocou, tocou, tocou Tocou, tocou Tocou, tocou Tocou, tocou Tocou, tocou Tocou, tocou Se me diz que não se importa E eu não tô nem aí Não adianta tudo Eu até vou cantar pra subir Se me diz que não se importa E eu não tô nem aí Não adianta tudo Eu até vou cantar pra subir Durante a semana eu vou ser do meu trabalho É sempre a mesma hora Eu vou dar seis lá de longe ao rabo E nesse que tem cara Eu sou sempre um palhado Mas você se vê Eu só vou passar Eu vou dar um dia depois Eu sou sempre um palhado Eu não posso deixar pra depois Não sei o que é só ouvir Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu sou sempre um palhado Eu não tô nem aí Eu sou sempre um palhado Eu jamais Eu não tô nem aí Eu sou sempre um palhado E eu não tô nem ali Tá adiantando o pulo em bala Vou cantar pra cima da minha vida É difícil, é difícil Na vida é o bizarro Nos maridos, uma mãe Apenas o de suas alas O mundo que é meio que espronta Está chato, é me ajudado Sua criança, não é por sempre a meta O meu sapato, a vida é soltura E meu coração não deixa marinar O meu peito se lhe passa 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 E não fala de correr Você vai mudar por mais Quando é melhor não dar O que tá lendo vai jogando Apoio pra lá pra topar Mas é pra te saber A vida é pra se viver No meu peito se lhe passa Não tem que fazer E vem se o que terem 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 dizer Aprendi-se com o que terem É a... Vem se o que terem A CIDADE NO BRASIL A bateria é sério, Maciel! Mais uma vez no baixo, Dito Mariano. No piano e no teclado, Felipe Viegas. Eles não estão conosco aqui fisicamente, mas a gente trouxe no coração Paula Zimbres, Contrabaixista Maravilhosa. Rodrigo Bezerra, guitarrista. Parceiros, parceira. Amigos, muito obrigada pela companhia hoje. A alegria está com vocês tocando. Obrigada. Obrigada a vocês que saíram de casa hoje no meio da semana Para dividir esse tempo de alegria com a gente. Muito obrigada a todas e todos. E até muito breve, né? Queria dizer só que o CD Peça, afinal demorou tanto agora, está ali. Saindo daqui você pode adquirir o seu, tá? E multiplicar, passar para os amigos, para as amigas. Não é pirataria, é acessibilidade. Eu queria agradecer também e de uma maneira especial a todas as pessoas que trabalharam para que esse show pudesse acontecer hoje. Queria agradecer a equipe do SESI, que abriu esse espaço para a gente, para a gente mostrar esse trabalho. E está celebrando com vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada ao iluminador, que trouxe luz para nós essa noite. Obrigada, Marquinhos. Obrigada. Obrigada, Marquinhos, que está cuidando do som junto com o Rodrigo e a equipe toda, que montou esse palco para a gente. Muito obrigada. Obrigada, galera, da Administração do Espaço Cultural do SESI. Obrigada, produção. Obrigada, Thais Vissugui. Se não fosse ela, a gente tinha passado um aperto com esse disco para ele chegar. E graças a essas várias mãos, o disco está aqui hoje. Leve para casa, multiplique. E alegria estar com vocês. Obrigada.